Olá turma, tudo beleza? Meu nome é Alexandre, sou professor de educação física e dando continuidade a nossa aula de ginástica com material adaptado. A primeira aula nossa eu fiz aquela sequência de yoga, aí a aula passada utilizamos o bastão e eu sugeri a questão de você estar utilizando 25 repetições em 4 séries para cada exercício que também nós vamos utilizar hoje, podemos utilizar hoje e também depois sugeri a questão do tempo, 30 segundos regressivo para cada exercício, tá bom? Só que hoje nós vamos utilizar uma garrafa, essa garrafa é de 5 litros, pode ser uma garrafa de 2 litros e tal, peguei essa porque essa tem essa alça e ela ajuda muito a você estar fazendo atividade, e uma outra coisa que a gente pode estar utilizando é um meião ou uma meia um pouquinho maior de futebol. O que que você pode fazer com isso aqui? Você pode pegar sacola plástica, colocar um pouco de areia, aí essa areia você tem que medir a quantidade dessa areia, pesar essa areia, tá? Então começa ali com meio quilo ou até menos do que isso. Ah professor, eu não tenho aonde medir, como medir? Pega uma garrafinha de refrigerante de 250 ml, já é o suficiente, pode encher ela de água, coloca ela aqui dentro, e aí você vai prender ela, aqui já tem uma asinha presa, eu dei o nó, tá? Dei o nó. Isso aqui você pode utilizar como caneleira, tá? A famosa caneleira, para você estar fazendo atividade, você pode utilizar como eu vou fazer hoje, dando nó aqui ó, prendendo aqui na mão, e aí você vai prender na mão, aqui segurando, e aí você vai fazer os exercícios, caminhada, você pode estar fazendo, corrida, você pode estar fazendo, com esse implemento nas mãos, tá? Nas duas mãos. Então fica aí a minha dica agora, para vocês, no nosso último encontro aqui, de você estar utilizando o meião, com um pezinho dentro, para você estar fazendo algum tipo de atividade, porém com peso. Lembrando sempre, se você tem alguma dor crônica, que já foi identificada pelo médico, ou então uma tendinite, algo desse tipo, não utilize pesos, tá? Sem recomendação médica, sem um profissional por perto. Então, se você está bem de saúde, não tem problema algum, você pode estar fazendo essas atividades de forma leve, que isso não vai estar piorando aquilo que você já tem aí, tá certo? E vai fazer com segurança. Então, mais uma vez, se você tem contato com seu professor de educação física, converse com ele sempre, que ele vai te orientar melhor ainda. Se você tiver a possibilidade de gravar um vídeo, mandar para esse professor, para ele falar, ó, isso aqui você não está fazendo legal, melhora a sua postura nisso, também é muito bom você ter esse feedback com o seu professor de educação física, tá certo? Para fazer um exercício de forma segura. Aqui, o meu papel aqui é só sugerir algumas atividades que você possa estar fazendo. E fazendo com segurança sempre, tá bom? Então, essa dica aqui do meião de futebol, tá? Que você pode estar com a garrafinha de 250ml, 500ml aqui dentro, cheinha, né? Você já tem o peso e aí você pode fazer a sua caminhada, né? Faz a caminhada com balanço do braço e aí já vou começar a atividade, tá? Você pode caminhar com peso, esse exercício, o giro com o braço, giro com o outro. A galera do handball, né? Peso aqui, ó, pode estar treinando. A galera do basquete e aí lembrando, basquete, como a gente está no nosso último encontro, espero que ano que vem a gente possa se encontrar. Eu vou falar um pouco mais das técnicas de cada desporto. Então, o basquete, a gente sabe que a mão, na bola, ela tem que segurar, ó. Tá vendo o dedo aqui, ó, fazendo a letra T? É como se fosse isso, ó. Vou fazer o dedo, essa mão fica um pouco na lateral e pra frente, que vai apoiar a bola, a outra mão aqui pra fazer o movimento final da bola. Então, se eu faço isso, se eu vou fazer um treino de força, eu tenho que pensar nisso. Então, segurei aqui, ó, eu posso estar fazendo esse movimento, tá? Com o pezinho pra estar ajudando nesse treinamento seu. Ah, eu faço lutas, professor. Legal! Se você faz lutas, ó, jab direto, tá? O gancho, você pode estar fazendo aqui. Ah, eu jogo frescobol, tênis. Então, tá aqui, ó. Pra você, ó, você pode estar utilizando. Ah, eu jogo vôlei. Faço o gesto pra você estar treinando isso aí. Então, é um implemento que você pode estar utilizando dentro do seu treinamento aí pra várias atividades. Ah, eu jogo futebol. Vai prender lá na perna, lá, bonitinho. É, vai fazer o seu exercício, a movimentação, chute alto, troca. E vai estar fazendo com ele preso na perna que prende tranquilamente. Vou prender esse aqui pra vocês terem a noção de como é. Tá? Ele prende, não solta, não fica balançando. E dá pra fazer o exercício numa boa, sem problema algum. Tá bom? Então, agora, vamos passar pra garrafa. A garrafa. Sempre lembrando, aqui eu não coloquei água. Tá sem a água. Então, se eu coloco um litro de água, eu tenho um peso. Dois litros eu tenho outro. Cinco litros, que a capacidade dessa aqui é o peso. Eu não vou começar com cinco litros. Né? Não comecem com o peso máximo. A não ser que, ah, eu já frequento a academia e lá tem uns pezinhos parecidos com esse, que o professor fica pedindo pra gente fazer esse exercício. Pra cima e pra baixo. Ah, então eu já consigo. Então, vai. Você já tem o gesto motor, você já tem a memória muscular. Pode fazer, sem problema. Uma garrafinha dessa aqui faz sucesso. Ah, eu não tenho. Então, começa sem nada. E aí, lembra aquele exercício do bastão na aula passada? Ó, a gente pode tá fazendo. Na postura aqui, é claro que com o peso ela não vai subir, mas... Faço quatro de vinte e cinco ou trinta segundos. Eu posso tá fazendo remada alta aqui, ó. E aí você vai fazendo. Lembra também das anotações que nós fizemos na aula passada. Tá certo? Aqui, ó. Vou fazer lá, ó. O afundo. São sugestões de exercícios que você pode tá fazendo. Eu tenho inúmeras possibilidades. Os mesmos exercícios que nós fizemos na aula passada com o bastão. Eu posso tá fazendo com esse implemento aqui. Com esse peso. É claro que esse aqui também me ajuda em outras situações. Tá certo? Eu, por exemplo, esse exercício lá com o bastão nós não fizemos. Na aula passada. Tá certo? E por aí vai. Então, é... A garrafa. É um excelente implemento pra gente tá fazendo também o nosso trabalho de força, a nossa ginástica. É... Mais uma vez. A proposta é a diversão. A gente tá se divertindo. É... Fazendo atividade física. A gente vai entrar no período aí de recesso. É... Espero que vocês aproveitem bastante esse momento. Porque o importante é você não ficar parado. Lembra? Lá no início eu coloquei uma frase que eu falo sempre pra vocês. É... Ruim é o nada. O pouco. Já é alguma coisa. Então, se todo dia você sai pra fazer uma caminhada. Ou então, bota o som alto, dança meia hora. É... Vai se divertir com o cachorro, dando um passeio, por aí. Você já tá fazendo alguma atividade física, tá? O exercício é aquilo que é planejado, programado, pra você atingir um determinado objetivo. E aí, tem o... Entra o profissional de educação física pensando esse exercício de forma específica pra vocês. O que eu tô sugerindo são atividades físicas que você pode tá fazendo aí, é... Pra ocupar o seu tempo e manter o seu corpo em movimento. Então, vamos manter o corpo em movimento. É... Fazendo isso de forma segura, tá? Eu tô aqui num ambiente isolado. É... Enquanto não tiver vacina, a gente tiver esse movimento de isolamento. É... É... A gente tá procurando... É... Se preservar da melhor forma possível. Tá certo? Espero muito... É... Estar com vocês. Nos próximos vídeos. Pra tá falando sobre esporte radicais. Professor, que esporte radicais? Skate. Surf. Só na praia, a gente pode... Tem várias atividades que acontecem ali, que a gente pode tá vendo. A altinha. O frescobol. É... Os esportes aquáticos. Enfim. É... A escalada. Que agora é um esporte olímpico. É... As lutas. O karatê. O judô. E a gente... O boxe. Pra gente estar falando mais sobre as lutas. Falar sobre trilhas. Como proceder. O que levar. Como caminhar. Primeiros socorros. O que... É... O que eu devo saber. Pra... Não correr nenhum risco. Então, tem muito assunto ainda. Pra gente... É... Explorar. É... Pros próximos anos. Tá certo? Então ó... Um abraço. E até a próxima. Tchau.